Bom dia pessoal, fiz um vídeo ontem alimentando meus peixes, tudo saudável, os peixes tudo bem e eu acordei aqui agora, olha que desastre, não sei o que é, não sei se foi alguma intoxicação, o que foi, quase todos os meus tucunarés estão mortos, os fogos, meus borboletas, olha isso, só está o monóculo cinza e esse aqui está bem mal, estou fazendo um TPA ali já, olha, perdi meus três borboletas, perdi todos os meus fogos, olha isso, cara, sério, eu não sou de desanimar, eu sempre toco para frente, mas meu Deus do céu, olha isso aqui, essa semana eu tinha feito aquela cagada, perdi minhas arraias, dessa vez, o pior de tudo, que eu não sei, não sei o que aconteceu, a água nem está, nem está ruim assim para falar, os peixes morreram, a água aparentemente está boa, não sei o porquê, não dá para saber, eu alimentei bastante, ontem deixei eles comerem à vontade, até ficou um pouquinho aqui, eles nem comeram tudo, mas nada para dar pico de amônia, nada para, não sei, não sei, não sei, não sei nem o que dizer, mas essa de hoje foi para, para desanimar, viu, cara, meus três borboletas, as borboletas mais lindas que eu tinha, esse aqui mesmo, dois, dois acelos, aquele ali era todo emendadão, estou fazendo TPA ali, galera, não tem muito o que fazer, vou tirar agora todos os peixes aqui que morreram, graças a Deus pelos que estão vivos, minhas arraias, interessante que as arraias sempre sentem bastante, e as arraias aparentemente estão bem, sequer estão ofegantes, mas olha isso, que prejuízo, borboleta igual a esses aqui, aquela fogo ali, aquela fêmea, olha isso, fiz o vídeo ontem à noite, alimentei tudo, não sei nem o que dizer, às vezes a gente perdeu um peixe ou outro, mas perder tudo assim, e o pior, sem saber o motivo, sem saber, tem lógica, nunca tive problema com alimentação, com filé de sardinha, não sei, não creio que foi isso não, cara, meus fogos, meus borboletas, pelo amor de Deus, olha que tragédia, perdi seis, estou com o nares, galera, ainda é desânimo, igual eu falei, eu não vou conseguir, borboleta desse jeito aqui, tão cedo, dois anos, três anos, uns, três anos que eu tenho esses borboletas, peguei pequenininho, engordei, meus fogos, olha, comendo ração, a galera serve, eu não sou de desanimar não, mas eu vou te falar, pelo amor de Deus, fazendo a TPA aqui, galera, vou tirar os que morreram, cuidar dos que viveram, o estresse foi tão grande, parece que até a caixada começou a aparecer umas pintinhas pretas ali de novo, só um monocinho aqui, viu, e esse aqui, tá bem baqueado, deixa eu tirar os peixes ali, galera, daqui a pouco eu volto, aí galera, dessa vez eu baqueei, viu, porque eu não sei se eu consigo de novo o fogo desse jeito, borboleta desse jeito, olha esses borboletas aqui, olha isso, fogo desse jeito, fui lá tantas vezes, poucas vezes a gente pega fogo desse jeito, como era essa fêmea aqui, esse macho, comendo ração, de boa, tanto que esse peixe aqui tava bonito, você tá doido? Tava regalado no aquário, não sei nem o que falar, galera, bate uma depressão, porque esses peixes aqui, foi muito tempo pra selecionar, não é qualquer tucunaré, não é um peixe que eu vou ali no lago e pego, isso aqui foi muitos anos pra selecionar peixe desse jeito, todo mundo fala, ah, seu aquário é bonito, é bonito, mas foi muitos anos selecionando esses peixes aqui, comeram ontem, fiz um vídeo ontem pro YouTube aí, mas tá bom, mas tem Deus pra dar, vamos cuidar do restante ali, não tem o que fazer, aí galera, meu vasolete tá, tá se perdendo aqui também, tô ali, fazendo TPA, tá lá, a água descendo lá, derramando ali, mas ele tá virando, começando a morrer também, não tem o que fazer, não adianta eu tirar o peixe daqui, porque ele já tá intoxicado, ele já tá mal, não adianta, ah, leva pro outro aquário, não vai adiantar, mudar ele de água, dar um choque nele, vai ser até pior, os outros peixes tão normal, o monóculo cinza tá normal, as curvinas, tudo normal ali, ó, esse aqui tá, provavelmente eu vou perder também, ai que merda, é ruim até de ver, vou tirar galera, vai morrer aqui mesmo, vou tirar, vou tentar no outro aquário, uma tentativa, maluca, mas, morto por morto, vou fazer alguma coisa, então aí galera, trouxe ele pra cá, mas, não adianta, do jeito que você solta, ele já tá virando, não vai salvar não, nossa, que merda, deixa eu deixar galera, já era também, aí galera, acho que agora estabilizou, o único tucunaré, que não morreu, foi o monóculo cinza, tá um pouco tonto aqui, mas tá vivo, repare a respiração, das aranãs galera, tá normal, 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 olha isso, esses aqui, é, o tanque de guerra, tudo normal, as arraias, estão bem, acho que não vou perder nenhuma, tudo normal, o problema foi só, nos tucunaré, alimento sempre, com a mesma coisa, normalzinho, mas, em tudo dá graças, obrigado Jesus, pelos que estão vivos, infelizmente acontece, se não quiser acontecer isso, galera, nem mexe com aquarismo, porque, vai ter essas, essas perdas aí, mas tem Deus pra dar, vamos correr atrás de novo, recomeçar, desistir, não é opção, beleza, valeu pela força, muita gente já nos grupos aí, mandando força, obrigado, e bora lá, bora lá, buscar fogo de novo, correr atrás de tucunaré, borboleta de novo, graças a Deus, tô vivo, continuo trabalhando, e vou conseguir tudo de novo, valeu galera, galera. Obrigado.